O Parlamento Nacional emitiu já a carta convocatória para a primeira reunião dos deputados eleitos da 6ª Legislatura. O Parlamento Nacional decidiu realizar a primeira reunião dos deputados da 6ª Legislatura no dia 22 de junho de 2023. O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, disse que ainda falta três semanas para a finalização do mandato dos deputados da 5ª Legislatura. Recorde-se que os parlamentares da 5ª Legislatura iniciou o mandato em 14 de setembro de 2018 e será finalizado a 14 de setembro de 2023. Entretanto, são cinco partidos que têm assentos parlamentares nas eleições parlamentares de 2023. Nomeadamente, CNRT com 31 cadeiras, Fretelin com 19 cadeiras, PDE com 6 cadeiras, Conto com 5 cadeiras e PLP com 4 cadeiras. Lourindo Rajarraba, Agostinho Neno, na reportagem. Oi, telespectadores, a torre da informação atuais, não factuais. Que talua, inscreva-se. Não ganhe a botão de notificação ou de for comentário. Não faz tudo bem, para merecê-lo.